Pare em meu cavalo Numa linda manhã Sai de Vila Rica Numa ponta porã Quando eu me despedi Um alguém me falou Me leve na garupa Porque eu também vou E de Uapê E de Camba Me monta na garupa E vamos aqui Meu cavalo é bom Vem minha catice Vamos embora de Vila Rica O cavalo é bom Vem minha catice Vamos embora de Vila Rica Quando eu me despedi Um alguém me falou Me leve na garupa Porque eu também vou E de Uapê E de Camba Me monta na garupa E vamos aqui Meu cavalo é bom Vem minha catice Vamos embora de Vila Rica O cavalo é bom Vem minha catice E vamos embora de Vila Rica Vem minha catice 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 Vem minha catice